Com a mente a milhão, cena tipo um milhadeiro Se a gente iranóide sem coração, isso vai dar o que? Vai dar guerra X, 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 tipo guerrilha, 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 guerrilha De quebrado, quebrado em qualquer lugar Coletividade em todas as quebradas Que é dia de guerra em São José dos Campos Todas as quebradas se unem e se armando Todos juntos no mesmo dilema Inimigo número um declarado quanto sistema É dia de guerra, busca nova do BR da Leste Pode voltar sem guerra, já mais ou menos a do senhor E é dia de guerra, as quebradas estão se armando Zonas do Norte e Leste, em São José dos Campos Porque se é dia de guerra, meus irmãos estão se armando Zonas do Norte e Leste, em São José dos Campos Nós estamos fortemente, passando a mesma corrente Porque o nosso bonde está armado Até os dentes eu evito e falo de novo É nóis que tá na palavra Que o bonde tá portando Colete a prova de bala É nóis que é que se for da lata, se for tá que vai tomar É que o vale é muito forte, nóis bota Vai estralar na zona, sua pena 15 tá ligada É nóis que fecha, e os menor tão fechado Tão ganhando sua moeda Lá no MMM, a fita fazendo seu adianto Tudo debaixo dos pânios é povo e denunciando Que tava lá na janela, falou que viu um menino Na rua 24, pedendo lança e pino Mas isso não é mentira, cês tão ligado É verdade que é o nosso dia a dia É nossa realidade No relato do meu funk Vou mandando o meu salve Agora parto das quebradas Que estão suaves, eu na leste em Gocês Portelinha, Santo e Neis Pesadão de ponto 30k e M16 Eu já falei para vocês que o CDD é mesmo a fita Os manos tão fechados, tudo a mesma Sintonia e o banhado, ele é sinistro Já falei pro EP de Vila Maria E o Jussara e a Vila Guarani Tamo fechando a Santa Cruz Um, dois e também a três Pesadão de ponto 30k e de fuzil Olandesa é e baby, tem granada Pode paga, e nóis, squad A dinamite já estourou Detor, nos caixa forte Pode pá, nóis tem malote Nóis gato, nóis faz uns corre Isso é na zona leste Agora eu te falo lá na zona norte Tá com nóis, Vila Machado Tamo fechado ao clube Santana Os manos que representam Tão no torre atrás de granada Também no Telespark E também na Vila Cinha Cê pode ter certeza Que estrala na rocinha Lá na favela do ódio Os armamentos são pesados Os irmãos tão de fuzil Portando a cacromada Já é, esse é o salvo E agora eu vou falando Isso é dia de guerra Meus irmãos tão se armando Eu nasço norte e leste Aqui de São José dos Campos Do Vale, do Dão da Leste O BR que tá mandando Porque isso é dia de guerra Meus irmãos tão se armando Eu nasço norte e leste Em São José dos Campos Quem manda aqui sou eu O BR que tá mandando Obrigado.